Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazone, papo do vídeo de hoje, atualização da CBA, da Cebav3, que teve rebaixamento do Bradesco BBI, seu preço-alvo. Isso no dia de hoje gera uma super assimetria, né? Porque o alumínio chegou no nosso suporte, a gente vai prestar contas aqui pra vocês e subiu, tá? Eu acho que eu tenho uma capacidade um pouquinho melhor pra prever movimentos de commodities metálicas, porque o petróleo demorou um pouquinho mais pro meu cenário base se concretizar. Mas o alumínio sobe hoje e com o rebaixamento, eu acho que hoje, especificamente sexta-feira, é um dia de realização de lucros da Bolsa, pré-resultados do segundo trimestre, mas a Cebav3 cai bastante, mesmo com a comodidade subindo, não acompanhando o quarteto de ferro, por exemplo, Vale, CSN, Gerdau, Osiminas. Então o papo vai ser essa nota de rebaixamento do Bradescão, um pouquinho do mau humor da Faria Lima como um todo pra Cebav. Depois a gente fala aqui da sua indústria, ela que é uma companhia integrada, então você que tá na bauxita e toda a parte de desde extrair a bauxita até o alumínio e reciclagem, a CBA faz com energia a custo Brasil. Então, na minha opinião, a grande vantagem de se investir na CBA perante seus pares globais é o custo de energia brasileiro ser mais barato. Aqui é um pouco das indústrias que o alumínio pode atender à transição energética. Depois o pipeline, o que ela tá pensando em investir e quais são os startups, quando começa, o que já tá mais ou menos em operação, entrando em operação. Seu valuation, principalmente PVP, uma empresa hoje com 40% de desconto. E aí terminamos com análise de alumínio e análise da Cebav. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, passo aqui pelo disclaimer, disclaimer, vou pro convite, considere se inscrever, gostou das pautas, é investidor da Cebav? Senta, arrebenta o dedo no like, tá certo? Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. E eu vejo vocês agora no próximo slide, sem antes dizer, já é inscrito? Ative as notificações, pessoal. São dois vídeos aqui por dia no Clube dos Dividendos no YouTube. Bom, deixa eu sair da tela pra parar de assustar vocês e também sublinhar. Pessoal, o Bradesco BBI, o analista aqui, Tiagão Lofiego, colocou, rebaixou a Cebav, tá? Um preço alva R$ 4,50. Legal? Dia 13, isso foi ontem. Isso foi ontem às 9, quase 9 da noite, pós-mercado. Então, R$ 4,50 é o preço, o que representou um potencial de baixa de 13% e hoje a companhia tá caindo quase dois dígitos, né? A companhia tá caindo 7,57, tá? Então, assim, Faria Lima tem disso. Pessoal, sem volatilidade, especulação, ou melhor, sem especulação, não há volatilidade. Então, Tiago Lofego especula, devido aos fundamentos, a dinâmica do mercado de alumínio, que, olha, o preço dela vale R$ 4,50. Ele criou lá premissas, juros, fluxo de caixa, futuro, descontado, lá, lá, chegou a R$ 4,50. Pois bem, não só ele, mas também o pessoal da XP, dá créditos aqui pro Guilherme Nips, tá? Resultados do primeiro trimestre, desempenho operacional foi pressionado, déficit, né? Foi pressionado e levou a outro trimestre fraco, outro trimestre fraco. Então, pós-IPO, pessoal, a CBA não encheu os olhos, diferentemente, por exemplo, de uma CEMIN, tá? Que é benquista pela Faria Lima. A CBA reportou resultados fracos, tá? Com o EBITDA ajustado com queda de 85% ano a ano, 18% trimestre, trimestre. Tá? Refletindo uma estrutura de custos pressionada em meio, né? Aos baixos preços de alumínio. E aqui eu quero colocar a minha parte, tá? Só vou terminar a concluir aqui o resumo do Guilherme, tá? Embora a XP continue vendo valor de longo prazo na CBA, ou seja, ela quer, de fato, investir ou pretende estar cobiçando a tese de investimento no longo prazo, reconhece que as perspectivas de curto prazo devem permanecer pelos preços atuais do exporte do minério. Bom, então, tá muito conectado, aqui eu já vou entregar direto pra vocês a análise do minério. Tá muito entregada, entregado, perdão, a perspectiva do minério, pessoal, da comorte. Legal, faz todo sentido, presa de comorte, vamos lá. Minério, pessoal, o que o Brunão considera, tá? E olhando pro minério, com um pouquinho de dinâmica também de precificação de outras comodidades metálicas, X, né, tirando ouro, tá? Muito provavelmente vamos voltar pra 2020, tá? A tendência, a minha expectativa é de volta. Onde que está 2020, pessoal? Tá circuladinho aqui pra vocês, ó, tá aqui. Isso é 2020, alumínio, futuro, né? 165, 154, 80, tá? Eu tenho essa expectativa, Bruno, tá? Agora, na barriga de 2023, reabertura de China, ainda incentivos fiscais fazendo preço, fazendo preço, fazendo economia, né? Fazendo crescimento econômico, não só no Brasil, mas no mundo. Qual que é o cenário que eu tenho pra curtíssimo prazo? É que o alumínio consiga responder, de alguma maneira, tá? Não rompendo a mínima do ano passado, que é essa daqui que eu tô circulando com a setinha, vou circular aqui pra vocês. Então, a minha expectativa de curto prazo, e aí a divergência ali com a XP, por exemplo, é que o alumínio vai dar o ar da graça. Aonde o ar da graça? 218, hoje tá negociando a 200, e tá subindo na semana. Essa é a discrepância. Cebave, cai, 8 hoje, rebaixamento, etc. Abre uma assimetria, que assimetria é essa, pessoal? Resultado. Resultado vem um pouquinho abaixo do esperado, ou dentro do esperado, ou melhor ainda, né? Acima do esperado, pessoal, essa simetria, o pessoal da Faria Lima vai achar isso um máximo, tá? E o alumínio, na minha opinião, tende a continuar subindo. Até quanto? Até os 218. Legal? Então, se casar, resultado não tão ruim, ou um resultado neutro, se vier bom, óbvio que vai ser ótimo. Mas um resultado ali, pessoal, nós temos pro alumínio, a minha expectativa, é que o alumínio volta pra 218, e com a expectativa, se seguir um pouquinho do minério de ferro, 238, 234. Pra aí sim, tá? Olharmos pra março de 2023, é, 2024, perdão, depende de como a China crescer, etc, aquela coisa toda, a gente voltar finalmente pra 2020. Acho que todas as commodities, de maneira geral, vão voltar pra 20. 2020, não todas, petróleo não, algumas não, então não vou generalizar. Mas boa parte das commodities, principalmente que são proxies de crescimento, tá? Mineiro, alumínio, cobre, tendem a voltar pra 2020, algo muito próximo entre 2019 e 2020. Beleza? Minério já tocou, já voltou. O alumínio ainda não. Quando a gente olha pro minério, né, só pra contextualizar vocês, não é um chute, né, é uma tese, não deixa de ser um chute, mas é uma tese, tá? O minério, pessoal, já voltou a 2020, até foi abaixo de 2020 e 2019, tá aqui, ó. Isso é 2020 e 2019. O minério voltou em 2022, uma vez, 2021 e 2022, e em 2022 de novo, duas vezes, tá? Em 2023, de novo. Então o minério tá muito mais já em um ciclo de equilíbrio, tá? Do que o alumínio. O alumínio ainda pode tomar pancada. Será que estão vendo a mesma coisa que eu? Por isso que estão batendo mais a CBA? Pessoal, não sei. Mas eu tenho mais ou menos uma dinâmica próxima de um para outro, tá? O alumínio tá muito, mas muito mais conectado com transição energética. O cobre, muito mais conectado com o lítio. Muito mais conectado com transição energética do que o mineiro, tá? Bom, só pra terminar o vídeo aqui pra vocês, na parte de fundamentos, pessoal. A CBA é uma companhia integrada, então desde a extração da bauxita lá, depois a refinaria, forno, fundição, transformados e reciclagem, tá? Então ela tem lá nas suas extrusões, chapas e folhas, as transformações e depois a reciclagem também. Sem contar que é 100% de energia renovável. Investimento, inclusive, que ela vai estar fazendo nos próximos anos. Então é uma companhia integrada. Se você quer se posicionar em alumínio, sem dúvida nenhuma, eu vejo ela como uma das melhores. Tá? E monopólio na bolsa, né? Só tem ela lá. Aí eu queria dizer pra vocês que com essa probabilidade bem grande de custo de energia barato aqui no Brasil e no mundo nem tanto, o Brasil não tem furacão, tem parada de furacão, é o ninho, pode causar ali mais problemas fora do Brasil do que dentro, tá? A gente deve ter o custo do Brasil sendo bem interessante para os próximos anos, tá? A extracilidade do alumínio permite soluções únicas para diferentes mercados. A gente vai embalagens, linhas de transmissão, transmissão, painel solar, transição energética, bens duráveis, automotivo, construção civil, mobiliário, decoração, utensílios domésticos, transportes e ar-condicionado. Então, se você é do setor de alumínio, conhece o setor, pessoal, não deixa de comentar e eu fixo você. Principais drivers para a demanda, para o crescimento de alumínio, pessoal. Embalagem sustentável, cafezão, energias renováveis, fotovoltaica, reciclagem, circularidade, então tem alto índice de reciclagem, transporte e construção. Edifícios verdes estão construídos com alumínio? Deixe nos comentários aí. Pipeline de projetos. Quais são os projetos que ela está investindo ou pretende investir, pessoal? Vamos lá. Modernização dos seus fornos, igual o forno 3 da Uzi Minas, mesma coisa, tem que ter lá. Entre 2023 e 2025, 620 milhões. É em milhões, 620 milhões o investimento proposto. Disposição de resíduos a seco. Aqui eu não manjo muito, mas é só em 2024 esse investimento. Está em andamento aqui. Produção adicional de alumínio, bacana, 2023 é o ano. Produção adicional de alumínio primário, 2022 já foi o forno 3, 2025 vai ser a sala dos fornos 1. Energia renovável, está investindo já em andamento. E Rondon, também não manjo o que seria a Rondon, mas todos os investimentos aqui cumprem requisitos rigorosos de ESG. Beleza, pessoal? Bom, feito isso, hoje é uma companhia com 40% de desconto, como eu falei para vocês. Caixa por hora ali, vem consumindo caixa porque não fez operacional. Diferentemente da Uzi Minas, não faz caixa livre. Mas, perdão, se capitalizou recente, então não vejo a dívida ali como um pepino atual. Dividendos, pagou R$0,38 em 2022, já pagou R$0,35 em 2023, pessoal. Deve parar por aí, tá? Se não parar por aí, pessoal, ela, como Papai Noel, deve mandar mais um dividendo. Me parece que ela vai parar, mas caso não pare, datas cortes dela clássicas do IPO para cá, abril e dezembro. Esse ano pagou abril, tá? Então, se você espera dezembrão mais um dividendo, ela ultrapassaria ali, muito provavelmente vai ultrapassar os R$0,38 líquido, né? Então, vamos calcular os R$0,35 atuais para você saber o preço do teto atual. Esperando 6% de renda passiva, pelo menos em dividendos, a partir do momento que você aporta, preço do teto é de R$5,83. Hoje, a ação, pessoal, está abaixo do preço do teto atual, tá? Então, se ela mandar a bala em mais R$9,00 ali, sei lá, vamos supor que ela mande mais R$9,44, ou seja, R$7,33. Então, entre R$5,80, R$5,20 seria uma gordura ali para você ter de margem de segurança de barato, se ela manter esses dividendos. Legal, pessoal? No preço, finalizando o vídeo para vocês, mantenha os mesmos pontos do vídeo anterior, pessoal. Nada mudou. Qual que é o meu alvo para a Cebave? R$6,35, R$6,19, R$6,77. Ali são alvos, nessa barriga de ano. Onde que ela vai surpreender um resultado, tá? Onde que ela vai fechar um pouquinho da simetria com o alumínio? R$6,19, R$6,33, R$6,77. Ponto final. No mercado já de alta, no mercado mais com viés positivo para o alumínio ou para ela, eu vou olhar, pessoal, vou estar olhando ali para R$7,47, R$8,22, R$9,4, tá? Para baixo, o Bradesco pôs a R$4,50. Vamos colocar no gráfico para prestar contas? Então, o cara, o Alanis lá, pôs a R$4,50. Vamos lá. Vamos colocar aqui R$4,50. Bradescão. Bebei. O Bradesco pôs a R$4,50. Então, vamos colocar o R$4,50 no gráfico. Tá lá. Muito próximo, tá R$4,79 hoje. Legal. R$4,50 é alvo do Bradesco. R$4,47 é alvo meu de fluxo de queda, de tendência de queda. R$4,13. Qual tendência de queda é essa, pessoal? Primeiro tri, R$23 para frente. R$4,47 é o meu. R$4,13 é o meu. R$4,50 é o Bradesco BBI. Fluxo de queda desde o IPO, que eu não acredito que vai voltar ou que vai ser completado, pessoal. É esse fluxo aqui. Então, sempre deixo no gráfico, porque esse é o Apocalipse. Ele fez uma vez. Se vier mais uma, pessoal, está aqui. R$2,28. Certo? Então, postei para vocês qual é o meu cenário. R$4,47, R$4,13. E aí, dos R$4,47, R$4,13, R$6,19. R$6,35. R$6,77. Então, aí, ela sai de uma tendência de queda. Nos R$4,47, R$4,13 como mínimas ali. E entra numa lateral. Utilizando o R$4,13, o R$4,47. E também o R$6,35, R$6,19, R$6,77. Beleza, pessoal? Feito isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.